Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Cristiano Nascimento para aqueles que ainda não me conhecem e no vídeo de hoje, atendendo a pedido que recebemos aqui no canal, nós vamos estar vendo ofertas que eu achei na lojas Magazine Luiza de Smart TV. Smart TV LED de 32 polegadas da marca TCL de R$ 1.299,00 por R$ 1.098,20 à vista ou R$ 1.156,00 em 10 vezes de R$ 115,60 sem juros. Smart TV 4K LED de 50 polegadas da marca Filco de R$ 2.799,00 por R$ 2.279,05 à vista ou R$ 2.399,00 em 10 vezes de R$ 239,90 sem juros. Smart TV LED de 32 polegadas HD da marca Filco de R$ 1.299,00 por R$ 1.029,00 em 10 vezes de R$ 102,90 sem juros. Smart TV LED Pro de 32 polegadas HD da marca LG de R$ 1.359,00 por R$ 1.069,00 em 10 vezes de R$ 106,90,00 Smart TV LED de 43 polegadas da marca LG de R$ 1.999,00 por R$ 1.804,05 à vista ou R$ 1.899,00 em 10 vezes de R$ 189,90 sem juros. Smart TV LED de 43 polegadas TCL Full HD Android Wi-Fi integrado Entradas para 2 HDMI e USB de R$ 1.999,00 por R$ 1.559,90 à vista ou R$ 1.642,00 em 10 vezes de R$ 164,20 sem juros. Smart TV 4K LED de 43 polegadas da marca Samsung por R$ 2.199,00 em 10 vezes de R$ 219,90 sem juros. Smart TV 4K LED de 50 polegadas da marca TCL de R$ 2.799,00 por R$ 1.946,00 a vista ou R$ 2.049,00 em 10 vezes de R$ 204,90 sem juros. Smart TV 4K LED de 55 polegadas da marca TCL de R$ 2.999,00 por R$ 2.374,05 à vista ou R$ 2.499,00 em 10 vezes de R$ 249,90 sem juros. Smart TV 4K LED de 50 polegadas da marca TCL de R$ 2.599,00 por R$ 2.184,05 à vista ou R$ 2.299,00 em 10 vezes de R$ 229,90 sem juros. Smart TV 4K LED de 50 polegadas da marca LG por R$ 2.374,05 à vista ou R$ 2.499,00 em 10 vezes de R$ 249,90 sem juros. Smart TV 4K LED de 65 polegadas da marca TCL de R$ 4.299,00 por R$ 3.699,00 à vista ou R$ 3.894,00 em 10 vezes de R$ 389,40 sem juros. Smart TV 4K LED de 65 polegadas da marca TCL de R$ 4.299,00 por R$ 3.299,00 R$ 3.229,00 a vista ou R$ 3.299,00 em 10 vezes de R$ 339,90 sem juros. Smart TV 4K LED da marca LG de 65 polegadas de R$ 4.299,00 por R$ 3.704,05 à vista ou R$ 3.899,00 em 10 vezes de R$ 389,90 sem juros. O link dessas ofertas eu vou deixar para você na descrição desse vídeo. Espero ter ajudado com essas informações e vou continuar pesquisando e buscando os melhores descontos, as melhores promoções, as melhores ofertas das melhores lojas para você. Então aproveita, deixa no comentário qual oferta que você quer ver no próximo vídeo que eu vou estar analisando, buscando para você, beleza? E não se esqueça, se você não for inscrito, de se inscrever e ativar o sininho para ficar atualizado com as melhores ofertas. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!